Você quer começar a construir um steel frame, mas não sabe qual é o orçamento ideal? Pra você começar a trabalhar com esse sistema, pra construir a sua casa, pra fazer o seu negócio, pra fazer o seu investimento que você tá querendo há muito tempo. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui em Kiss Me, em Orlando, nos Estados Unidos. E aqui atrás de mim, tá uma super obra de steel frame. Esse prédio aqui atrás é todo de steel frame. E vamos aproveitar um pouquinho ele pra conversar exatamente essa questão de orçamento, que é um preço tão delicado. Então vem comigo, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, fechou? É o seguinte que você precisa entender sobre orçamento steel frame. No steel frame a gente não tem um preço fixo. Pois é, sabe aquela história de que uma obra custa R$1.000, R$1.500, R$1.200, R$3.000 a metro quadrado. No steel frame isso varia muito, não é por causa dos acabamentos, como a grande maioria das pessoas falam. Ah, depende da cerâmica, depende do tipo de esquadria. Não, não é nessa parte. No steel frame o grande diferencial é o seguinte, que você precisa entender pra começar o seu orçamento. Você tem composições de sistemas de fechamento de fachada, de forro, de piso, de telhado. E são esses sistemas que no fundo vão definir quanto vai custar o seu metro quadrado. E aí você deve estar se perguntando, Helena, mas como é que eu defino isso? Primeiro, entenda, qual é a sua demanda de resistência de fogo? Acústica, resistência térmica, durabilidade, manutenção. Todos esses pontos no final das contas vão definir qual vai ser a composição do sistema que você precisa pra sua obra. A partir disso somente você vai conseguir fazer o orçamento ideal. Até muitas pessoas perguntam pra mim, Helena, mas meu cliente não sabe nada disso. Então vá sempre pelo começo. Qual é o começo? Comece pela estrutura. Aqui atrás a gente teve uma super, hiper, mega estrutura de aço, em que a demanda que você vai ter é certo. A demanda da natureza. O que é a demanda da natureza? Vento, terremoto, neve. Isso não dá pra gente mudar e mexer na composição. Isso a gente tem que deixar. Então o aço do estilo sempre vai ser o mesmo. Independente se a construção é popular, médio padrão, alto padrão, comercial, hotelaria, fábrica, indústria. Tanto faz. Sempre você vai ter a mesma composição de aço. Então eu vou deixar essa dica pra você. Começa sempre com o cliente. Define qual tipo de obra que ele vai fazer. Define a estrutura dele. A partir disso, depois somente você vai para as composições. Paredes internas, paredes externas, piso, teto e cobertura. Assim você vai encontrar o seu orçamento ideal de steel frame. Curtiu? Continua me acompanhando que você está nesse especial aqui, Helena, pelos Estados Unidos. Acompanhando e visitando diversas obras de steel frame. Pois é, eu só estou mostrando obra de steel frame aqui. E que eu tenho certeza, porque eu conheço a galera que construiu. E se você está curtindo mais ainda, entra na minha lista VIP do WhatsApp, que eu tenho um link aqui embaixo pra você. Manda um oi pra mim e salva meu número. Só com o meu número salvo, você vai estar conseguindo receber todas as informações que eu mando pra galera que está lá no WhatsApp da Dama. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.